Milhões de cristãos declaram todos os dias que amam a Jesus por meio de canções e louvores, eles declaram isso. Mas e a demonstração de amor material? Quero dizer, normalmente presenteamos pessoas que amamos com o objetivo de tornar visível o que sentimos. As nossas ofertas financeiras trazem consigo essa mesma mensagem. Quando ofertamos no reino, quando somos liberais com a obra de Deus, é isso que nós estamos dizendo ao Senhor Jesus. Te amamos Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muitos cristãos declaram que amam a Jesus com suas palavras, mas não existe uma coerência entre o que elas dizem e entre a forma com que elas administram seus recursos. É sobre isso que eu quero conversar com você na oração da manhã de hoje. Lembrando que durante toda essa semana estamos celebrando a semana da multiplicação. E eu acredito sinceramente que aquilo que é pouco na minha vida e na sua vida, se colocarmos na presença do Senhor Jesus, será multiplicado. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba avisos sobre nossas novas publicações. notificações. Não esqueça de deixar o like. Se você puder, deixe agora. Isso vai fazer com que você me ajude a alcançar mais pessoas. É uma forma de pregarmos o evangelho juntos, porque quanto mais likes, mais o YouTube vai divulgar a mensagem. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com para você e por você. A minha oração é que a benção do Senhor Deus esteja sobre a sua vida e vá tudo bem com você. O amor de Jesus por nós fica evidente em suas atitudes. Fica muito claro que Deus nos ama, que Jesus nos ama. O fato dele ter se tornado um ser humano já é uma extraordinária declaração de amor. O fato dele se submeter ao mesmo estilo de vida que eu e você, um estilo de vida de dores, de cansaço, de tentações, já mostra o quanto ele nos ama. A atitude de Jesus está diretamente ligada à declaração de que ele nos ama. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho de gênito, que entregou o seu filho de gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós vemos que essa declaração de amor, ela é comprovada pelas atitudes de Jesus. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, diz Efésios 5,2. Jesus é o Cordeiro da redenção. Em Levítico nós lemos sobre uma série de ofertas que eram apresentadas para remissão de pecados, para perdão de pecados, para comunhão. Ofertas de gratidão, havia uma série delas e todas elas se resumem a um único sacrifício, a morte de Jesus na cruz. Ele se entregou por nós como oferta e sacrifício. A nossa oferta material é uma forma de demonstrar nosso amor a Deus. Deve haver uma coerência entre o dizer que amamos a Deus e a nossa liberalidade para com o seu reino. Nós precisamos amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso sentimento. E os nossos recursos entram aí. O amor de Jesus fica evidente em suas atitudes e isso significou que Ele se fez carne, se fez homem para viver a nossa vida. Declarar que amamos a Deus nos hinos, nas canções é muito bom. Mas deve haver uma coerência entre as nossas palavras e a nossa liberalidade para com a sua casa, para com o seu reino. Estamos em época de final de ano, celebrando o Natal, as pessoas compram muitos presentes, fazem banquetes, enfim. Mas nós não podemos nos esquecer de investir no reino de Deus, de plantar sementes na obra de Deus, para que o Evangelho seja anunciado. Isso é também uma forma de declarar a Deus o quanto nós o amamos. A nossa oferta material é agradável a Deus. Feche o ciclo do culto na sua vida, semeando, apresentando uma oferta ao Senhor Deus na sua obra. Isso é agradável a Ele. O Senhor Jesus se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. As nossas ofertas têm esse poder. O Senhor Deus não precisa definitivamente do meu dinheiro e do seu dinheiro. Mas na semana da multiplicação nós precisamos entender que as nossas ofertas são sementes plantadas no reino de Deus. Esse reino vai crescer ainda mais, ele vai florescer ainda mais. E o Senhor Jesus nos aconselha. Olhe, juntem para si tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não podem corroer. Onde os ladrões não podem roubá-lo. As nossas ofertas têm um objetivo de dizer ao Senhor Deus muito obrigado. A oferta de Jesus foi a sua própria vida, o seu sangue. E a nossa oferta? Não podemos nos acostumar ou nos acomodar a ofertar somente as nossas palavras, as nossas declarações de amor. Deve haver uma coerência entre o que nós dizemos e a nossa liberalidade para com o reino. Seja liberal no reino de Deus, meu irmão, minha irmã. Ame a Deus também através das suas ofertas. Honre ao Senhor com as suas ofertas. Isso é agradável a Deus. E nós sabemos, por princípio, que quando nós agradamos ao Senhor Deus, a sua bênção está sobre a nossa vida. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado pelo teu amor, por tua vida e por tua graça. Nós bendizemos o teu nome. Nós esperamos no Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude e que haja em nós a disposição para amar. O Senhor que houve no Senhor Jesus. O Senhor que não amou somente em palavras, mas amou principalmente com as suas atitudes. Ele entregou não apenas as suas palavras, mas entregou sua própria vida. Como sacrifício, como oferta agradável ao Senhor, meu Deus. Que nós possamos te honrar dessa forma. Que a nossa vida, as nossas finanças, aquilo que temos recebido do Senhor, possam estar também no teu altar. Junto com as nossas emoções, junto com os nossos sentimentos, junto com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. Que tudo isso possa estar no seu altar. E que nós não retenhamos tudo para os nossos prazeres, mas que nós possamos ser liberais para com a sua casa, com a sua obra. E dizer ao Senhor muito obrigado através dessa atitude. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. E da mesma forma, nós te amemos com as nossas palavras e nós te honremos e te louvemos com as nossas palavras. Mas que haja, Senhor, em nós a disposição para lhe amar de forma material. Que isso esteja constantemente diante dos seus olhos. Que isso não seja, meu Deus, uma ocasião perdida na nossa vida, mas que isso seja um hábito. Que na minha vida e na vida dos meus irmãos, as nossas finanças também sejam consagradas ao Senhor. É a nossa oração a Ti. Nós esperamos no Senhor que isso se torne real. Nós esperamos no Senhor que isso aconteça, porque nós cremos que a semente plantada no Teu reino, que aquilo que nós entregamos e depositamos aos Seus pés, tem o potencial de florescer. Meu Deus, nós não queremos ser engolidos por este mundo consumista que quer cada vez mais. que espera cada vez mais ter para si, para seus prazeres, para suas paixões. Nós queremos, meu Deus, como filhos e filhas, que as nossas finanças estejam consagradas ao Senhor. E que nós possamos financiar a pregação do Evangelho. Para que mais pessoas sejam alcançadas pela salvação que há em Cristo Jesus. Para que famílias sejam restauradas. Para que casamentos sejam restaurados. Para aquele que é viciado ou viciada seja liberta. Nós queremos, meu Deus, financiar a pregação do Evangelho. Porque nenhuma outra mensagem tem o poder de livrar a alma do homem do inferno eterno. E de uma vida infernal aqui na Terra. Nós queremos ser instrumentos. Nós queremos participar disso. Financiar a obra, a pregação do Evangelho tem muito mais valor do que a compra de imóveis, de carros, de roupas, de banquetes. Porque tem o poder de ser um investimento para a eternidade. Tem o poder de alegrar o teu coração, meu Deus. E é isso que nós queremos lhe dar. Alegria. Então que essa área da nossa vida também esteja continuamente na sua presença. Eu oro nesse sentido. Crendo que o Senhor é poderoso para fazer além. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante toda essa semana nós estaremos celebrando a Semana da Multiplicação. De hoje até o dia 24. Nós estaremos orando para que o Senhor Deus esteja promovendo multiplicação. Multiplicação nas nossas vidas. Eu estou apresentando as áreas da minha vida em que eu gostaria de receber multiplicação. Eu estou pegando os meus cinco pães e dois peixes e entregando na presença de Deus. E aproveitando para colocar o planejamento de 2022 na presença de Jesus. Durante essa semana eu vou estar em jejum e oração por esta causa. E eu convido você a participar comigo. Qual é a causa que você gostaria de colocar na presença de Deus? Diga aqui nos comentários. Eu vou orar com você e por você. Até o dia 24 também você terá a oportunidade de enviar uma oferta para o Jesus e a Bíblia. E você pode fazer isso de duas maneiras. Através do Pix que está aparecendo aqui embaixo. Ou clicando no link na descrição. Que vai me levar para uma página com outras opções de envio dessa oferta. Por que enviar uma oferta para o Jesus e a Bíblia, Diego? Primeiro, porque é uma forma de você praticar o que nós vamos estudar durante toda essa semana. Segundo, porque o Jesus e a Bíblia é uma boa terra. A semente que você planta aqui vai florescer. E vai financiar a restauração de outras vidas, de outras famílias, de outros relacionamentos. Ao investir no Jesus e a Bíblia, ao financiar, ao enviar uma oferta para nós. Você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas para a obra de Deus. Em terceiro lugar, por que enviar uma oferta para o Jesus e a Bíblia, Diego? Porque o Jesus e a Bíblia é também um canal de bênção para outras missões. Para ajudar outros irmãos, no Brasil e em outros países, especialmente nos perseguidos. Então tenha certeza, cada parte, cada semente que você enviar, será totalmente empregada na pregação do Evangelho. Não se trata de mim, não se trata de Carol. Não é para a minha vida, não é para a manutenção da minha vida. É para investir no reino de Deus. Tenha certeza disso. Então, com o envio da sua oferta, você estará fechando o ciclo de adoração na presença de Deus. Não deixe de fazer isso. Faça, participe. Porque Deus ama atitudes de fé. E muitas vezes, é um ato de fé como esse. E está faltando para que a bênção seja ministrada sobre a sua vida. Eu aguardo você. Até o dia 24, nós estaremos unidos nesse propósito. Tenho certeza que o Senhor Deus quer abençoar a sua vida. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe e até a próxima.